Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste sabadão, como sempre, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza aí, ó? A rodada do Brasileirão encerra hoje, tá? Às 9 horas da noite. A bola rola para Cuiabá e Cruzeiro. E você pode fazer sua fezinha lá na 1xbet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá e se cadastrando. Além de apostar na maior casa de apostas do planeta, vocês ajudam aqui o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, quer ver esse canal continuando de pé, esse parceiro é fundamental pra que esse canal continue de pé. Eu posso contar com vocês? Se cadastrem lá na 1xbet, mas tem que ser no nosso link que vai tá aí no primeiro comentário fixado. Quem usar o cupom promocional Futebolasso com o Temudo e o Senhor no final, eles dobram seu primeiro depósito. Beleza? Pensou em apostas? Pensou em 1xbet. Beleza? Bom, dito isso, galera, temos algumas situações importantes pra comentar. Ontem eu acabei não vindo aqui ao canal, na saga daquela série de coisas particulares. Que num momento oportuno talvez eu até comente com vocês. Mas enfim, peço vocês a paciência aí que tá acabando, tá? O canal já vai voltar à sua normalidade. Primeira coisa que eu queria falar pra vocês, graças a Deus, mais notícias boas. O Vasco colocou absolutamente tudo em dia que tava em atraso com os clubes. O primeiro a receber o dinheiro foi o Atlético Mineiro. Informação que eu dei pra vocês aqui no canal há dois dias atrás. O Vasco pagou a segunda parcela junto ao Atlético Mineiro. Num montante de mais ou menos 3 milhões e 300 mil reais. Restam duas parcelas agora para 2024. Pagando as duas parcelas, o Jair está kit. Nesse momento, Vasco e Atlético Mineiro estão ok. Tudo pago, tudo em dia. Agora, outra situação, ainda tava em atraso. A parcela do Léo Jardim, que o Lille acionou o Vasco novamente à FIFA. A parcela do Capasso, que o Atlético Tucumã acionou o Vasco na FIFA. E também o Nacional do Uruguai acionou o Vasco na Justiça pela parcela do Puma Rodrigues, tá? O Vasco foi à FIFA e pagou todas essas três situações. Mas ao Léo Jardim, ou melhor, ao Lille, pela aquisição do Léo Jardim, resta ainda uma parcela que vence no ano que vem de 1 milhão e 200 mil dólares. O Vasco pagando essa parcela ano que vem dá na casa de mais ou menos 6 milhões de reais. O Léo Jardim tá kit. Gente, as matérias que o GE fez não foi a fundo pra gente entender o parcelamento do Puma Rodrigues e também do Capasso. A única coisa que a gente sabe é que tá tudo em dia. Se o Capasso e o Puma têm parcelas a vencer, a gente não sabe. Prometo que vou tentar entrar em contato com pessoas do financeiro do clube pra entender sobre o Lucas Piton e o Léo, que em momento algum foi mencionado. A não ser lá naquela primeira matéria que estourou, acho que em março ou ainda abril, que começavam a surgir atrasos por parte do Vasco sobre o São Paulo e o Corinthians. A matéria começa lá, sobre o Lucas Piton e o Léo. Mas a gente não ouviu mais falar. Pode ser que desde então o Vasco nunca atrasou a situação do Piton e do Léo. Mas vou procurar saber se realmente é isso, se teve atraso, se o Vasco já colocou em dia. Porque eu lembro que o Léo foi comprado em longas parcelas, né? Isso bem diluído, então talvez o valor seja baixo. O Vasco não atrasou junto ao São Paulo. Lembro bem que o presidente do São Paulo, o Casares, chegou a dar uma entrevista há alguns meses atrás alegando que os salários no São Paulo estavam atrasados por causa da parcela do Léo, né? Inclusive eles pegaram um jogo lá do São Paulo no Brasileirão, meteram o pau no preço dos ingressos pra poder juntar a receita, pra poder pagar os jogadores que estavam em atraso, tá? Então o quadro de hoje é o Vasco está com tudo em dia com os clubes. O salário nunca atrasou, sempre se manteve em dia. E agora as aquisições feitas no mercado também estão em dia. Isso foi pago porque a 777 fez o aporte. Dividiu em três frações, começou a cair o dinheiro uma parcela na quinta, outra na sexta. A última parcela não entrou na segunda porque nos Estados Unidos era feriado. O dinheiro pingou na terça-feira, totalizando aqueles 110 milhões. Descontados os 16 milhões que foram antecipados na janela do meio do ano e acrescidos de 6 milhões de juros pelo atraso de mais ou menos aí 35 dias do combinado, que era o dia 5 de setembro, tá bom? Então entre Vasco e 777, tudo em dia. Pra finalizar, um jogador que tá muito bem no Vasco e uma grata surpresa porque a expectativa era muito baixa na sua contratação, o zagueiro Maicon. E ele deu uma entrevista coletiva ontem no CT Moacir Barbosa que eu não pude estar presente, tive que resolver outros compromissos ontem e infelizmente eu não pude estar no CT. Acredito que nessa semana agora, tendo novamente a coletiva, volto também à normalidade de ir ao CT Moacir Barbosa, tá? Primeiro assunto que eu gostaria de deixar com vocês é o Maicon abrindo a conversa que ele teve com o Paulo Brax para vir ao Vasco da Gama. Ele aproveita e comenta o atual momento do Vasco, comparativo de quanto ele chegou e como se encontra o Vasco hoje, e a briga pela titularidade, né? Hoje, se você for pegar do Grêmio pra cá, que foi a estreia do Verrete, o Maicon tem número de jogos muito similares aí ao Medell e o Léo, mais até similares ao Medell, porque vira e mexe o Léo e o Medell não jogava, ele acabava jogando, e o Medell vai ficar agora fora dois jogos. Foi expulso no jogo do Santos, não enfrentou o São Paulo, e não vai dar tempo, já que ele não tomou o segundo amarelo na eliminatória na vitória do Chile, ele vai jogar a próxima partida da equipe do Chile e não chega a tempo hábil do jogo do Fortaleza. Então, teremos novamente Maicon e Léo na zaga do Vasco. Você deu uma somadinha, ou ele tem o mesmo número de jogos ou muito próximo ao Medell nesse recorte, tá? E ele comenta sobre a briga pela titularidade, um jogador que sempre foi titular por onde passou, perdeu essa titularidade agora no Santos, mas no Vasco voltou a ser um jogador importante. Eu vou deixar com vocês o Maicon comentando esses temas. Quando eu tive a reunião com o Paulo, deixei bem claro que a minha intenção de vir para o Vasco era somente de somar, queira jogando ou não, a gente tem que ter o máximo de responsabilidade e o máximo de profissionalismo possível. Em todos os lugares onde eu estive, eu sempre fui um profissional ao extremo, eu costumo dizer que eu não sou um jogador de futebol, sou um atleta, sou muito dedicado naquilo que eu faço, eu tenho muito compromisso nas coisas a qual confiaram em mim. Então, quando a gente chegou na primeira entrevista que nós tivemos aqui, eu peguei o Vasco e tinha nove pontos. Hoje a história é totalmente diferente. Naquela época, muitos de fora davam o Vasco como já rebaixado. Hoje a gente vê que já estamos, infelizmente, ainda na zona de rebaixamento, mas temos uma margem grande pela frente positiva. Eu acredito que o Vasco tem condições de sair, trabalhando dia a dia, dia após dia, para que a gente consiga tirar o Vasco dessa situação, porque a gente sabe que um grande clube com uma torcida tão grande como o Vasco não merece estar nessa situação. E nós demos uma volta tão grande por cima, eu acredito que a gente tem 12 finais pela frente e o Vasco tem tudo para conseguir resultados positivos, para a gente tirar o Vasco dessa situação. A respeito da minha chegada, eu acredito que, como eu sempre falei, em todos os lugares onde eu estive nos últimos anos, eu sempre joguei, sempre estive no 11 inicial. Mas, assim, é claro que ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de ficar no banco, mas o meu profissionalismo está acima de tudo. Eu tenho que trabalhar o meu máximo, a minha entrega tem que ser ainda maior para que eu consiga provar para o nosso professor que eu tenho condições de jogar. E eu vou estar sempre numa briga sadia com o Medel, tanto o Medel quanto o Léo, para que a oportunidade venha e eu venha aproveitar da melhor maneira possível. Não gosto de ficar no banco, ninguém gosta de ficar no banco, nenhum profissional gosta de ficar de fora, mas a briga interna aqui é uma briga sadia. E tanto um quanto o outro tem condições de jogar, eu acredito que eu posso também, e tenho condições de jogar. Mostrei que eu tenho condições e vou trabalhar ainda mais para que o professor ainda mais, cada dia mais, possa depositar a confiança em mim. Bom, caminhando para a reta final, dois assuntos que me chamaram muito a atenção. Primeiro, ele vai falar como tem sido o trabalho do Ramon Dias no Vasco da Gama e também essa melhora que o Vasco teve no campeonato, que ele vai dizer que é graças ao trabalho do Ramon e, óbvio, os jogadores que foram contratados. E chegou a vazar que o Maicon faz trabalhos fora do Vasco. Ele não apenas faz o trabalho com o grupo, mas ele contratou profissionais fora do clube para fazer um trabalho específico, individualizado para ele. Inclusive, ele foi flagrado treinando na praia. Então, o Maicon é um jogador que se cuida muito. Ele vai abrir o porquê disso, o porquê que ele faz. Vai, inclusive, confirmar que o Vasco tem ciência disso. Ele já tem 35 anos de idade. E ele gosta de treinar. Ele acha que, para ele, é fundamental esses trabalhos extras. Então, com vocês, o Maicon, comentando esses dois temas. Na verdade, quando o professor chegou, a gente pegou o Vasco numa situação muito difícil. Ele não somente tinha que tirar o Vasco da situação na qual estávamos, como ele deveria recuperar a confiança de todos os jogadores. Acho que todo jogador, todo ser humano, quando ele perde um pouco a confiança nele, é difícil trabalhar. Ele conseguiu recuperar a confiança do jogador. Como eu sempre digo, eu sei quem eu sou, independente do momento no qual eu estou vivendo, eu sempre vou confiar no meu potencial. E ele foi uma pessoa a qual confiou no potencial de todos os jogadores. E ele conseguiu extrair o melhor de cada jogador para que a gente pudesse sair daquela situação. No segundo turno, o Vasco, se eu não me engano, é o quarto colocado no segundo turno. Então, mostra que a gente deu uma ligeira volta por cima. É claro que temos muitos jogos pela frente, a gente tem muito ainda para fazer, para que a gente consiga tirar de vez o Vasco dessa situação, mas o trabalho tem sido, a gente tem crescido dia após dia, a gente tem mentalizado dia após dia, o quão grande o Vasco é. E eu acredito que nesses 12 jogos, a gente vai conseguir tirar o Vasco dessa situação. Eu sempre, nos meus últimos anos, sempre fiz trabalhos extra por fora. Acho que cada atleta tem a sua maneira de trabalhar. Eu me sinto confortável quando eu faço alguns trabalhos por fora, para que fisicamente eu esteja bem preparado. É claro que eu estou com 35 anos, então, quanto melhor eu puder trabalhar, não só no clube também, como fora do clube também, com permissão do clube, com certeza, para mim vai ser de grande valia. Eu acredito que fisicamente eu estou muito bem, consigo manter, consegui manter durante esses anos uma forma física muito boa, a qual eu tenho me ajudado. E quando solicitado, eu tenho conseguido dar uma resposta positiva. E vou continuar sempre trabalhando, sempre puxando os atletas mais jovens também do Vasco. A gente tem conseguido fazer um bom trabalho, tem conseguido também mostrar através do exemplo de trabalho dentro do grupo. E eu acredito que os mais jovens têm visto e têm também conseguido fazer grandes trabalhos no Vasco da Gama. Bom, galera, então é isso. Lembrando que amanhã, não, segunda-feira, 8 horas da noite, estaremos recebendo o presidente Jorge Salgado no Futebol Aço Podcast. Quem não é inscrito ainda lá, já se inscreve, tá bom? Para vocês não perderem a resenha. Segunda-feira, 8 horas da noite, vamos estar passando aí a gestão do Jorge Salgado, que finaliza agora em dezembro. Daqui a menos de um mês, temos eleições no Vasco. A eleição está programada para o dia 11, hoje já são 14 de outubro, tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, Futebol Aço, tamo junto, família, qualquer momento, em volta, a Vasco tamo junto. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau.